Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de Junho. Por menos não sabia em que mês é que estava. Junho foi um mês em que eu experimentei algumas coisas novas, mas também há coisas aqui que geram favoritos do mês de Maio que se faltam a repetir, que eu não consegui parar de usar, que eu estou literalmente viciada e acho que já são tipo dos meus produtos favoritos de sempre. Portanto, de verdade vai ser isto e por isso vamos começar. Olha então, o primeiro produto que eu quero falar é um produto que, epá, eu não tive um mês inteiro, tenho para aí há duas semanas, tanto, no entanto. Eu não poderei não falar disto porque para além de eu estar obcecada, estou in love. E eu acho que já falei aqui antes no canal, tenho muitas vezes que já falei aqui antes no canal, dos tiques ambientadores da Rituals, os normais, entre aspas. Não é surpresa para ninguém desse lado que eu adoro Rituals. O calendário do evento deles do ano passado foi dos que mais gosto me deu abrir. Bem, no geral eu adoro os produtos deles, estou sempre a falar da Rituals aqui no canal e por acaso era um vídeo bom para fazer melhores ou piores. Se tiverem interesse, digam-me abaixo nos comentários que eu posso sem dúvida fazer. Não é uma marca de maquilhagem como os melhores ou piores que eu costumo fazer aqui no canal, mas acho que até era entre 7. Anyways, isto para dizer que eu adoro Rituals e cada vez que vou lá perco a cabeça. Adoro as espumas, adoro as ambientadoras, adoro os cremes, adoro os esfoliantes. E entretanto, eu fiquei com os cheiros da linha Deluxe Private Collection na minha cabeça desde o Natal. Porque no calendário do evento vieram 4 mini velas que tinham os cheiros da Private Collection e eu gostei de quase todos. E então eu pensei, a próxima vez que eu fui comprar uns tics ambientadores, em vez de comprar os grandes normais, vou comprar da linha Deluxe ou Private Collection. É Private Collection, exato. Vou comprar da linha Private, ok? São mais caros, mas os grandes já me costumam durar para aí uns 6 meses, portanto estes têm o dobro do tamanho. Ainda vai-me durar mais. E fui comprar. É assim, custou muito. Comprei o cheiro Wild Fig. Sendo que eu estava indecisa entre o Wild Fig e o Savage Green. Acho que é Savage Green, que é um branco. Têm, acho que, ou 5 ou 6 cheiros da Private Collection. Obviamente é praticamente o dobro do preço dos normais. Portanto, os normais em grande. Eu acho que rondam uns 20€ e este rondou uns 40€. Mas os cheiros são incríveis. Especificamente, este Wild Fig foi o que eu mais me apaixonei. Eu aconselho-vos, mesmo que não queiram, obviamente, fazer um investimento de tanto dinheiro por ambientadores, obviamente, cheirem estas fragrâncias porque eu acho que são incríveis. E têm, obviamente, as velas ou têm os ambientadores mais pequenos, se não quiserem um tom grande. Têm outras coisas. Portanto, o ambientador em spray também é muito bom. Mas esta linha Private Collections, sem ser aquela wood, é outra preta, que é uma wood, não sei das quantas, que cheira assim meio amadeirado, meio smokey, deve ter ali tabaco ou qualquer coisa. Sem ser essa, que eu não gosto de todas as outras são maravilhosas. Na verdade, o packaging que eu mais gosto até é o dourado, que era o de Jasmine, se não estou em erro, ou o branco. Mas o cheiro Wild Fig era, sem dúvida, o meu favorito. Eu não consigo descrever. Isto cheira-me a entrada do hotel de luz. Tipo, hotel de 5 estrelas. E tem quantos mililitros? Eu acho que isto tem 400 e tal. 450 mililitros, portanto, é o dobro dos grandes, que já costumo durar 6 meses. Eu já compro os grandes há anos. Portanto, eu estava naquela. Eu vou comprar, custa tipo 40 euros, mas vai durar para aí um ano. E o packaging é muito lindo. Isto é quase uma peça de... Aliás, não é quase uma peça para mim. Isto é uma peça de decoração, ao mesmo tempo que dá um cheiro maravilhoso à casa. E eu digo-vos que isto está na entrada da minha casa e sente-se na casa inteira. Ok, a casa não é muito grande, but still, sente-se na casa inteira, a toda hora. E não é aquele cheiro que vocês habitam-se. Eu estou sempre a senti-lo. Eu sinto, obviamente, muito à entrada, mas na casa toda eu sinto-o. Sem dúvida que devem enxergar nem que sejam os cheiros. E, obviamente, se tiverem numa de fazer um investimento do algo que vai durar e que cheira maravilhosamente bem. O Wild Fig é o meu favorito, mas acho que qualquer um deles. Vocês vão encontrar, me gostem. Tenho que partilhar isto porque eu estou apaixonada. E eu todas as vezes que entro dentro de casa, eu cheiro, assim, respiro fundo e penso Oh my God, tão bom, oh my God, tão bom, oh my God, tão bom! Não aguento este cheiro maravilhoso e foi... Na altura, eu chorei por dar 40€ por uma coisa destas, mas eu agora acho que foi, tipo, um maravilhoso investimento. E quando fui à Rituals, comprei também um óleo de duches que eu adoro e eu já tinha experimentado em pequenino do calendário de vento e ele estava em promoção. A 5€, por causa dos saltos. Então eu decidi comprar, achei que era um preço maravilhoso e eu adorei. Comprei o Ritual of Dawn, que é com Lotus e Yin Yin, Yin Yin Dan, que é assim, de linha verde. Cheira basicamente a sepá, para mim. Isto é cheiro a sepá relaxante e é maravilhoso. Os óleos de duches, vocês lavam-se basicamente. É quase como se fosse um gel de banho, mas em óleo, que, para além de deixar a pele super macia, deixa a pele muito hidratada e assim mesmo se dose com um cheiro maravilhoso. Eu não aplico a creme e a minha penha e a pele está super sedosa. Eu adoro os óleos de duches e durei-me esse tempo. Ok, de seguida para terminar, o banho, entre aspas, voltei a comprar o meu Carastase Resistance Bum Therapist Balmante Shampoo. Eu acho que já tinha falado disto ano passado e voltei a comprá-lo, já não tinha há algum tempo e devo dizer que este shampoo, cada vez que eu o tenho, eu penso como é que é possível. Como é que é possível fazer tanta diferença? É do género, o meu cabelo está ótimo, eu sinto que o meu cabelo está bom, mas depois de utilizar isto, se calhar o meu cabelo não dá vazio tão bom, porque fica muito melhor cada vez que eu uso isto. Isto é especificamente para, portanto, renovar a fibra capilar, o cuidado da fibra capilar. E este é o estado de erosão 3 e 4, que é, eu sinto que é o melhor para mim, porque eu com o 1 e 2 não sinto grande diferença e o 3 e 4 também não me pesa o cabelo, portanto, eu prefiro o 3 e 4. Em vez de sair em shampoo, o daquele líquido sai em bálsamo, portanto, é bem espesso, não é preciso muita quantidade, faz imensas por uma lava super bem o cabelo e ele, para além de renovar a fibra capilar do cabelo, também hidrata, o cabelo fica forte, brilhante, cuidado, sedoso, mas não é um cuidado de... o cabelo ficou hidratado e macio, é um cuidado de o cabelo estar composto, forte de novo, saudável, sabem? Não é propriamente o cabelo estava seco e precisa de... não é quando estás chica e precisas de algo para hidratar, é quando estás desidratada e precisas de algo para cuidar, é uma escoria, não sei se me fiz explicar bem, mas são coisas diferentes, portanto, não é para tratar a secura, é mesmo para tratar os danos de secador, sol, etc, o cabelo ficar construídinho e maravilhoso e este shampoo avalto dos cêntimos e dura imenso tempo, vai doé. Ok, de seguida, antes de passarmos para maquilhagem, tenho que falar outra vez do Supergoop, que já apareceu nos meus favoritos do mês passado, mas olhem, eu acabei com ela entretanto. Está bem que estes são 15 ml, mas 15 ml ainda assim é metade de um tamanho full size e eu nem um mês já me durou porque eu não consigo parar de utilizar, eu tenho ali uma da Cosrx que era a que eu utilizava antes e não consigo acabar porque eu só quero isto, entretanto, já encomendei uma no Cold Beauty e deve chegar esta semana, portanto, quando vocês irem o vídeo já deve ter o grande, mas olhem, só para vos mostrar que ele está assim, já só deve ter para aí uma ou duas utilizações e é, sem dúvida, o melhor protetor solar que eu já usei na minha vida, nem estou sequer a gozar, não tenho medo nenhum dizer disto porque não é daquelas, ah, se calhar estou a precipitar, não me estou a precipitar não, isto é amazing, sai completamente transparente, parece um primer de pós, sabem aqueles primers de pós que são assim meio transparentes e silicone, também vos fazem um género de blur na maquilhagem, portanto, fazem-vos um blur na pele para depois vocês abrigarem a maquilhagem, é isso, a textura é exatamente igual a completamente transparente, parece quase um silicone e faz um blur nos pós e aí preenche um bocadinho as linhas e a maquilhagem senta super bem por cima, só que a questão aqui é que isto não é um primer, isto é um protetor solar, que também é um primer, porque na minha opinião isto é um híbrido e ele, na verdade, eu acho que ele até é feito para ser utilizado com a maquilhagem por cima e é resistente à água e é cruelty free, damn, this is good. Tem problemas em ter protetores solares que deixem resíduos, se sentem textura, se sentem a luzidade, se sentem algo por cima da pele, se querem a coisa mais imperceptível, tanto em textura como a olho nu, porque isto é completamente transparente, deixa zero resíduo, mesmo para as peles mais claras, as peles mais escuras, peles negras, isto é revolucionário, eu já disse isto no mês passado e eu volto a dizer que, meu Deus, volto a falar dele porque eu acho que toda a gente tem que experimentar isto e isto, eu acho que é a resposta para todos os problemas que normalmente associamos à procura de um protetor solar, seja o peso na pele, o aspecto, a irritação, a textura, a sensação, o white cast, eu acho que me estou a repetir completamente, mas eu estou tão apaixonada por este produto. Ok, tenho aqui mais um produto de tratamento, afinal, antes se passamos para a maquilhagem, um produto que eu recebi um mini numa bolsinha da Estée Lauder e estou surpreendidíssima, agradavelmente surpreendida, isto é um produto da Estée Lauder que eu nem sequer, sabem, eu já usei a Estée Lauder quando era mais nova, eu utilizava aquele sérum de poros, o Idealist, usei durante imenso tempo, Advanced Night Repair eu usei durante anos também, o Cleansing Bomba e a espuma de lavagem da Estée Lauder eu também já utilizei, o creme azul Daywear também, eu já utilizei vários produtos da Estée Lauder ao longo dos anos, não tanto ultimamente, mas no geral, isto para dizer que no geral eu até conheço mais ou menos a linha de produtos deles, isto eu nunca tinha ouvido falar, nem nunca me tinha cruzado com isto, não sei se isto está na zona de maquilhagem, se está na zona de tratamento, onde é que isto está, se está sequer exposto, eu não sei. Eu sei que depois, entretanto, eu pensei, se calhar, será que isto foi uma edição limitada e veio numa caixinha tipo bolsa, porque sei lá, estão-se a livrar dos produtos por edição limitada, mas depois fui ver a Look Fantastic e há o mesmo tamanho grande, e é assim, parece mesmo um lip gloss também grande, e depois percebi que eu não sou uma eca que adoro isto, isto tem belíssimas reviews no Google e no geral em vários sites de maquilhagem, e eu fiquei tipo, poça, como é que eu nunca vi ninguém falar disto, isto é ótimo, ok, é só um bálsamo de lábios, mas é mesmo muito bom, só que, atenção, a particularidade dele é que para além de ser, isto chama-se Estée Lauder Lip Repair Potion, este lá está, é um tamanho pequenino, que tem 4.6ml, e o tamanho grande, obviamente, é assim, portanto, deve ser, pá, eu douro, digo eu, mas a particularidade dele é, ele parece cor rosa, ele sai completamente sem cor, e deixa uma textura, portanto, o acabamento não é nem extremamente brilhante, tipo molhado, gloss, nem em mate, ele, uma textura tipo velvet, é assim, um satin, portanto, tem um ligeiro brilho, mas nada especial, mas é muito cremoso, é um meio termo perfeito, tanto em termos de aspecto, como em termos de sensação, tem um cheiro e sabor extremamente doce, que eu adoro, que é extremamente doce, não é extremamente doce, é bastante doce, mas eu acho que não é enjoativo para quem não gostar muito deste tipo de coisas, obviamente, se não gostarem de cheiros doces, não vão gostar, mas é um cheiro doce muito agradável, eu não consigo identificar exatamente o que é, mas a mim se cheira, é um misto entre gomas e fruta, e depois, a questão é, a textura é mesmo muito agradável, porque é sedoso, parece mesmo a poção, o nome potion, poção, é perfeito, porque é assim mesmo uma poçãozinha maravilhosa, que parece que abraça os lábios e dá uma hidratação e um conforto absolutamente maravilhosos, eu sei, é só um bálsamo de lábios, mas é muito conveniente, porque dá para terem na carteira sempre, não fica extremamente perceptível, portanto, tanto pode passar um bocado despercebido, como, bem, neste momento usamos máscara, portanto, ninguém vê, mas se tiverem sem máscara, tanto pode passar despercebido, como se tomarem atenção, repara-se tal e qualquer coisa, mas não tem cor nenhuma, o sabor é bom, a reparação nos lábios é maravilhosa, os lábios ficam sedosos. Há outro produto, assim, deste género que eu adoro, que é do By Terry, o Balm de Rose, também assim, que também vem assim nesta embalagem, e entre este e o By Terry eu gosto muito dos dois, se não gostam dos cheiros rosas do By Terry, este seria a alternativa, muito do mesmo género, em termos de conveniência, tamanho, textura, hidratação, o By Terry é um bocadinho mais glossy, este é um bocadinho mais velvet, e o By Terry, pronto, cheira a rosas e este é mais adocicado, são muito semelhantes, eu da By Terry usei-o em 3 tempos, o meu acabou muito, muito rápido, e eu acho mesmo muito conveniente andarmos com este tipo de produtos na carteira, e gostei muito. Ok, de seguida temos de passar para a maquilhagem, este é uma repetição, mas eu não consigo parar de usar isto, se vocês verem ver as descrições dos meus vídeos aqui, no último mês, eu acho que, ou em todos, ou em quase todos, isto aparece na segmento em que eu estou a usar, normalmente na minha descrição eu ponho sempre, mesmo lá em baixo, ponho o que estou a usar no vídeo, a menos que faça a minha maquilhagem no vídeo, que aí eu mostro-te no vídeo, mas normalmente eu ponho em descrição tudo o que eu estou a utilizar no rosto, porque às vezes vocês perguntam qual é o batom, qual é a sombra, tal, 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 então eu meto sempre isto. Vocês vão de reparar que eu não consigo parar de usar isto em maio e em junho, eu não tenho parado, para além de, obviamente, ser extremamente hidratante e deixar um aspecto glowy e iluminado e bronzeado na pele, eu tenho notado que isto é maravilhoso para eu misturar com as minhas bases, que estão um bocadinho mais claras, porque para além de dar aquele aspecto luminoso, mais hidratado, bronzeado, escurece um bocadinho os tons das bases, então isto tem sido incrível para aquelas bases que estão muito claras, tipo, esta que eu estou a utilizar hoje, está mesmo, está tipo 3 tons abaixo do que eu estou neste momento e então eu misturo com isto, e para além da base ficar mais luminosa, mais glowy e mais hidratante, ainda fica mais escuro, porque isto é um tom bronze escuro, obviamente tem mais tons, se tiver aí um tom tipo champanhe ou dourado, não vai fazer nada em termos de aumentar o tom da vossa base, mas como eu tenho muitas bases claras que eu quero acabar e não consigo porque estão muito claras, ao misturar com isto eu consigo não só os benefícios do produto, como consigo escurecer a base. Não consigo parar de usar isto, isto é mesmo bom, obviamente se quiserem só o tom iluminador, escolham outro tom, tipo o rose gold ou o champanhe, porque isto funciona muito bem como primer, não só para hidratar a pele, como para vos dar um aspecto muito, muito bonito e iluminado na pele, não é extremamente metalizado, porque isto é mais gloss e metálico do que propriamente metálico. É maravilhoso e é barato. E depois num espectro completamente diferente, tenho que falar deste primer da Honest, da marca da Jessica Alba, que eu recebi isto num goodie bag da Cult Beauty e tenho utilizado muito desde então, não só para mim, como utilizei para... tenho feito algumas noivas, portanto eu maquilho noivas, para quem não sabe eu sou uma criadora freelance e tenho feito obviamente convidadas, noivas, etc. E tenho utilizado muito isto. Também tenho utilizado muito em mim, quando tenho uma base, por exemplo, mais luminosa, mais hidratante, mais papel seca, obviamente eu tenho que pôr um primer mais matificante por baixo ou não vai aguentar na minha pele e tenho dado por mim a pegar sempre neste. É dos melhores primers matificantes que eu já experimentei, que é estranho porque eu já experimentei imensos primers matificantes na minha vida, mas eu gosto particularmente deste porque ele não seca demasiado a pele, nem deixa uma textura que se pormos... se metermos alguma coisa por cima, vai esfarlar e vai arrancar. Ele não interfere com o que nós estamos a aplicar por cima, simplesmente matifica e a pele fica com uma textura boa para aplicar o que é que seja, seja com pincel, com esponja, com o que for, porque isto não vai interferir. Ele está lá e não é uma camada seca que fica à superfície da pele, se é que me entendem. É estranho de explicar, mas só mesmo utilizando, é um ótimo primer para quem quer matificar a pele e eu tenho utilizado muito, tanto em mim como em clientes e é sem dúvida um favorito. Ok, estamos a chegar ao fim. Tenho que falar, obviamente, do iluminador da Catrice que eu mostrei-vos no haul e vocês já me viram utilizar várias vezes aqui no canal e, obviamente, é um produto super barato, é um achado autêntico, eu até acho que pus isto nos meus achados online, exato, nos achados online de produtos de rosto, eu vou por aqui para vocês verem se não viram. Este produto é top. Isto é um iluminador da Catrice que eu acho que é uma edição deste ano, não sei se é limitado ou não, mas eu creio que sim. Tem vários tons e eu gosto especificamente do tom 030 Beyond Golden Glow que é um mix de champanhe, dourado e tem um toque de rose, mas é toque só, mas é perfeito entre o dourado e o champanhe. Portanto, nem é muito amarelo, nem é muito cobra, muito escuro, nem é muito claro de champanhe. Portanto, isto vai ser ótimo para peles médias a peles claras. O que é difícil encontrar, assim, em tons baratos, porque normalmente os tons baratos são muito, muito icy, portanto, muito esbranquiçados e fica quase aquilo uma tira ou então só dá para tons de pele muito, muito claros ou então já um dourado muito, muito amarelo. Portanto, este tom é o tom perfeito no meio e é super barato. Portanto, acho que é um iluminador maravilhoso e não tem demasiados purpurinas, está ali entre as purpurinas e o glossy, mais até para o glossy metalizado. Eu acho que é um ótimo iluminador, principalmente para o preço dele. Não partiu, não partiu nem foi ao chão, está tudo bem. E por fim, tenho que falar de dois glitters novos da Musa, sendo que este último que eu encomendei só chegou há uma semana e ainda só utilizei uma vez, no entanto, é tão bonito que eu tinha que mostrar aqui no canal. Obviamente, o outro foi o que eu encomendei logo no início do mês de junho, que foi quando eles lançaram, que é o Musas. Eu ainda os tenho na caixa porque eu não tenho a paleta ainda. Mas, estes glitters, bem, eu já falei deles várias vezes aqui no canal, é uma marca portuguesa, a Musa Makeup. E os glitters são glitters cremosos, muito, muito fáceis de aplicar e têm mil e uma cores. Eu já vos mostrei à Atena aqui no canal e agora eles têm... Estes dois são os mais recentes, eu comprei-os. Tenho um código a Musa, vou deixar aqui, que é Musa Rita Pires, que dá os 10% de desconto. Este, especificamente, eu já utilizei várias vezes e eu acho tão bonito! Isto é lindo, perfeito! Este é o glitter Musas, que é o glitter do mês de junho, portanto, que lançaram para o Pride Month, que é... Portanto, vocês não vão conseguir perceber a dimensão dele, mas ele, dependendo de como a luz lhe bate, vocês parecem que estão a ver um glitter branco, mas dependendo de como a luz lhe bate, ele passa por este glitter todas as cores do arco-íris, portanto, pode ir ao rosa, ao verde ou ao azul. A minha câmera não vai fazer justiça nenhuma a esta perfeição de glitter. Eu não tenho palavras para explicar o quão bonito é, eu acho que isto é a edição da metade, eu não tenho certeza, por acaso. Vocês não precisam de cola de glitter nem nada, os glitters cremosos da Musa é mesmo com o dedo e eles colam imediatamente ao olho, é uma fórmula muito inovadora e maravilhosa! Eu nunca tinha experimentado nada assim, olhem só! Eu acho que claramente eles não vão perceber. E este, especificamente, tem purpurinas maiores, mais pequenas, não são todas exatamente o mesmo tamanho de corte e têm tamanhos diferentes e cores diferentes e dá literalmente com todos os looks que vocês quiserem. Eu acho este glitter lindo, perfeito, tinha de falar aqui no canal porque estou apaixonada. Depois comprei também o mais recente que é um daqueles que têm 4 minis. Este, especificamente, é o Hot... como é que isto chama? Hot Muses Summer e traz 4 mini glitters. Este é o que eu só tenho há uma semana e ainda só usei uma vez. Já experimentei, obviamente, todos, mas nos olhos ainda só utilizei uma vez. E tem um dos glitters que eu mais queria há mais tempo que é o Angel, que é este rosa aqui de cima. Em termos de caixinha, é exatamente o mesmo tamanho, mas em vez de ser só um, tem 4 pequeninos. Eu acho que isto é ótimo para quem quer experimentar cores diferentes e glitters diferentes, mas não quero utilizar sempre só o mesmo. São cores mesmo de verão super giras. Se quiserem que eu faça aqui um tutorial com glitters destes, digam que eu terei todo gosto porque isto é tão, tão divertido. Mas eu achei este com os 4 muito fofinho e, portanto, tinha de mostrar para quem quer desse lado experimentar vários glitters e várias cores. E não se consegue decidir só por uma, é uma boa sugestão. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero muito saber em baixo nos comentários, se estás a comentar algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos. Quero muito saber em baixo nos comentários o vosso feedback e quero muito saber também, obviamente, os vossos favoritos do mês de junho. Quero saber as vossas sugestões e espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.